Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, hoje vamos funcionar a Riva Sobrou um dinheirinho aí no final do mês rapaziada, vocês estão pensando em investir? Então vem comigo aí que eu vou mostrar um aplicativo massa para você fazer um investimento com o dinheiro que sobrou aí Rapaziada, então estamos aqui com o japonês Aracaki, estamos aqui com o aplicativo da Binomo Isso aí rapaziada, esse aqui é o aplicativo da Binomo, sobrou um dinheirinho aí no final do mês, está pensando em investir? Esse aqui é o aplicativo da Binomo para você poder estar fazendo aí seus investimentos Lembrando que a Binomo galera, ela tem suporte 24 horas e você pode fazer investimento aí 7 dias por semana Ah, só tem tempo no sábado, pode fazer investimento no sábado, só tem tempo no domingo, pode fazer investimento no domingo O horário de madrugada, qualquer horário, tem torneios semanais aí E tem bastante conteúdo na internet gratuitamente para você ficar um expert aqui na plataforma Rapaziada, então o Aracaki vai mostrar para nós aqui a análise dele Como ele é um analista, você vai fazer a análise aqui Vamos investir o nosso dinheiro aí, então o Aracaki vai mostrar para vocês aí agora rapaziada Isso aqui é a nossa conta real, está vendo? E a gente vai fazer aí a segunda análise aí de mercado que eu fiz aqui A gente vai colocar aqui ó, vamos ver que hora que é agora Agora é às 10h58 10h58, certo E às 11h aqui ó, segunda análise aí nossa aí vai estar para cima Segunda análise vai estar para cima Então, se o gráfico ali mostrar para cima, a gente conseguiu fazer um investimento legal aí Vai ser um investimento bacana Certo rapaziada, olha lá Essa aqui é a nossa conta real galera, lembrando que esse aqui é o valor que está atualmente aqui na nossa conta Que eu comecei a investir É, a gente começou a fazer um investimento ó A gente já tem aí ó, com as análises do Aracaki aí ó R$1.500 R$1.500,00 R$1.500,00 é R$1.542,00 Agora a gente acabou de fazer mais uma análise aí E vamos ver o resultado já já Para as 11h o resultado? 11h Olha lá rapaziada, aqui mostra o gráfico ó Esse gráfico ele tem uma tendência de subir e descer Certo? Aí você vai fazer a sua análise gráfica aí E vai analisar se ela está subindo Ou se ela está descendo Certo? No nosso caso aqui está indo bem ó Lembrando galera que isso aqui é um ativo, é um bem E ele sofre variação né Desvalorização e valorização conforme o tempo E o nosso investimento foi para isso Foi para que tenha essa valorização né Durante esse período de tempo É isso aí 524 Se continuar assim aí vai dar uma Tem que subir, tem que subir Não, desce, não Sobe, 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 desce Sobe, aí Rapaziada, o gráfico verde é quando está subindo E o gráfico vermelho é quando está descendo Certo? A análise do aracate foi que está subindo Então tem que subir É que naquele horário ali vai estar maior do que estaria no ponto de início né É isso aí Olha lá galera 360 É nada de bonito Você é louco moleque Rapaziada, 300 reais 360, né 366 reais 366 reais rapaziada Então Aqui ó, mostra aqui a conta real Olha lá agora a conta que tem na conta real rapaziada De 1524 1500 para 1908 1908 Isso aí Rapaz, você está bom de análise mesmo hein japonês Você sabe como que eu fiz para ficar bom? Hã? Tem um link aqui na descrição do vídeo Com a conta demo Para você treinar Para você fazer sua análise Lembrando que tem bastante material aí na internet 100% gratuito É isso aí rapaziada Estudar Estudar Está fazendo os cálculos Fazendo análise Para chegar aí no resultado legal Fazer um investimento bacana Então pessoal Pode clicar nessa conta demo Nessa conta demo vai ter mil dólares Gratuitamente mil dólares É nada Mil dólares Gratuito Na conta demo Rapaz Começou a jogar na conta demo Ficou craque Aprendeu a investir Conseguiu fazer análise Leu uns material bacana Pode abrir aqui a conta real Fazer o investimento Se você fizer aí a análise certinha Vai dar certo É isso aí rapaziada Então Link na descrição Vai lá Baixa o aplicativo aí E vai ter uma conta demo Com mil É mil real mano? Mil dólares Mil dólares Mil dólares Rapaz do céu Eu já vou Dá quase uns 4 mil reais Pera aí que eu tô com outro salário ali Eu vou baixar de novo Dá mais de 4 mil reais É isso aí rapaziada Então E lembrando Galera Para maior de 18 anos Se trata de investimento Então rapaziada Maior de 18 anos É nóis Valeu Vamos embora para o vídeo Rapaziada Então está aqui a moto Nossa A cor que era Agora vocês estão vendo a cor Para quem está acompanhando nós no Instagram Rapaziada A cor já foi revelada Faz uns 2 dias atrás Mas para quem está vindo no YouTube agora Comenta aqui o que vocês acharam da cor Olha aqui É aquele cinza da moda É cinza da moda? É o cinza da moda Mas é os caras do momento É os caras do momento Rapaziada O Cauê está fazendo aqui o escape Fazendo escape Não dá para funcionar sem escape Ah se não queima as válvulas É Igual se queima a válvula de escape Vai ser mais ou menos assim Daí vai para a parte de baixo Olha lá rapaziada Tudo bonitão Vou mostrar para vocês aqui Está aqui os 2 quebradores Rapaziada 2 quebradores do Twister novos Isso 2 novinhos e filhazinhos 2 quebradores zero A gente tirou do pacote 2 quebradores do Twister Como aqui é um tanque de CB300 Rapaziada A gente está fazendo combustível Descer por aqui Está vendo? A gente furou E está descendo combustível por aqui Olha o outro lebrador aqui A moto é gasolina Tá rapaziada Viva 500 Top Nossa rapaz Está caindo uma chuva De lascar aqui fora Rapaziada Olha que moto top A gente por enquanto Está usando o painel da CB300 Mas o Romulo da Street Fighter Ele está desenvolvendo para nós Um painel para a gente adaptar Dentro do painel da CB300 Rapaziada Olha aqui como está as rodas Da moto já O E pintou aqui Ele deu uma retocada nas rodas Olha aqui Está aqui a roda traseira E a roda dianteira Olha aqui Top Pintada O que mais a gente fez na moto? Colocou um guidão oxi Rapaziada E é oxi mesmo Original Guidão oxi Pintou as bengalas de preto Pintou os motores de preto A gente pintou manete Pintou tudo Burrinho, manete Pintamos o quadro Mano a gente está reformando a moto inteira Pintou o bacalhau Pintou os cubos Pintou tudo Pintou o que? Os cubos? Pintou o cubo Pintou o cubo É a roda, mano A roda e o cubo aqui É a flange É a flange O cubo da coroa É, é O cubo da coroa e o cubo do freio Nós tínhamos que dar dois parabéns hoje, sabia? Ah é, anuncia do Riva hoje, mano Um parabéns pelo projeto que ele fez E um parabéns pelo passado dele, mano Tomando parabéns para o Riva aí Riva, parabéns Aí, ó Você é um cara falar para você Na hora que o bagulho chegou aqui E falar para você Não, e ele vai vir aqui, acho que daqui uns três meses ele está aqui, mano Ele vai vir buscar a Riva 600 E vai vir, dá para não acelerar Riva 500 versus Riva 600, hein Vixe, versus Riva 600 Vai ser um bololô da porra Rapaz, imagina o bololô da miséria Vai ser na hora, hein? Você está doido, rapaziada Então, Riva, queria dar os parabéns aí Feliz aniversário Hoje é seu dia E está aqui, ó Olha aqui que cagada, Cauê No dia do aniversário dele a gente foi a funcionar a moto Cagada não Cagada não Mãe, mas a gente não sabia que era o aniversário dele É Foi cagada, então De ser tipo assim, Riva, ó A gente vai funcionar a moto no dia do seu aniversário Mas eu não sabia que era seu aniversário, cara O cara vai achar que nós combinamos A gente vai funcionar a moto só porque era aniversário dele Mas não foi, não Eu não sabia que era aniversário dele, não, rapaziada O Cauê está medindo aqui as curvas, ó Infelizmente, hoje não vai dar para andar com a moto Porque vai dar para montar o pneu só amanhã Porque as rodas ali estão pintadas Vai montar os pneus só amanhã E amanhã a gente monta as rodas Então o próximo vídeo aí vai ser andando com a moto Calma aí, já dá para dar uma ligadinha assim já? Já, vou só acabar de colocar mais uma curva aqui Colocar mais uma curva e nós já ligamos já Vou colocar o Y aqui aberto aqui já no próximo Um tubo mais grosso ali um pouco Aí nós já funcionamos Então beleza, então Rapidão já Então fechou Nós já voltamos para ligar ela, rapaziada Beleza? E aí, Raca Vamos dar parte desse trem ou não? Vamos com o Megal, vamos com o Megal E aí, Cauê E o escapamento? Vamos mostrar para a galera como ficou aqui Não, está mais ou menos ainda Tem que, eu estou só ponteando Não, essa é, 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 só Ah, não entendi Não, só está ponteando Olha aqui, rapaziada Deixa eu mostrar o outro lado aqui E aí, neguinho Rapaz, o negócio está ficando bom aqui Está ficando bom? Vamos ver aqui Não cabe o GR essa ponteira aí não? Olha aí, rapaziada, ó Cauê fez aqui só para não ligar sem escape, tá ligado? Mas Cauê, você põe dois quebrador original aí Você trocou o x-crede dele? Não, é dois quebrador original Ó, dois quebrador mais, os quebrador aqui é paralelo Paralelo vem com o x-crede Não, aí é outra coisa Eu coloquei dois quebrador Só põe Ah, mas dá para ligar pelo menos? Depois nós regula, né? Que o próximo vídeo nós vamos fazer andando com ela Regulador Então bora, bora aí, põe mais gasolina? Vou põe mais um pebrona aqui Aqui, ó, um decômetro que está sem gasolina no tanque, rapaziada Não está só O tanque reserva Da hora, hein, mano, o bagulho, hein, mano Aí Vai abastecer aqui, ó, o tanque reserva Olha aí Põe um pouco de guaraná nela Com o guaranazinho Guaranapotia, para funcionar o guaranapotia, hein, rapaziada Ó, para ficar doce Acabou o combustível, cola o guaranapotia É porque está caro o combustível, né? Ah, o combustível está caro Tem que pôr o guaraná misturado com, ó Ô, man, tira daí essa garrafa Vai pegar fogo aí, mano Ó, o Tião, não vai A Riva 500 vai pegar fogo também, não, né, mano? Você viu o tamanho dela, o barulho, você mandou? Eu quero ver o barulho desse trem aí, mano Ó Pega na partida Ah, misericórdia Vai pegar fogo não, né? Alumia aí, ó Alumia? Estou alumiando Ó Posso entender uma injeção? Ah Aqui, ó Sensor do descanso, ó Deixa eu ver Alumia lá, ó Alumia, estou alumiando Ó Eita, que dá, olha Na hora que ergueu o descanso Na hora que abaixou o descanso Ai, filé do boi Então está descans abaixado aí, né? Tá É porque ela está no descanso, né? Ó Vamos dar uma partida pra nós ver se pega na partida Eita Me assou Errou Eita, misericórdia Rapaziada, olha aqui Nossa, vamos, olha aí Vamos pular esse carro aqui Vai, rapaziada Vai, 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 vai É, rapaziada Quero ver não pegar, filho, ó É, tem que regular Vamos pular os caburadores agora Agora Pertadores Caralho Louco Vão pular os cabos Vão pular os cabos O cabrador tá reguladíssimo, viu? É porque ele colocou o CD de Twister, então vai cair o giro na metade, porque vai separar pra duas, então o giro vai cair na metade, porque tem duas linguetas, ou seja, tá limitando 4 mil giro, 4 mil, 4 e poucos, 4.250, 4.250, 4.250, 4.700, então é isso aí rapaziada, o motor do Riva funcionou, primeira partida, graças a Deus, então a gente vai montar as rodas e o próximo vídeo vai andando, né Cauê, vou finalizar o escavamento, vai andar, próximo vídeo, vai na rua, tô me alimentando pra poder andar bem, ô fi, tem que fazer dieta, vamos que a gente vai tirar os rachos assim, vamos gravar pra Goiânia lá com esse peso todo seu, vamos gravar esse peso todo lá em Goiânia, aqui é piloto, tio, não importa o peso, só quero ver então, só quero ver, teve uma BMW aí que deu 360 por hora aí, ah eu acho que é mentira, é mentira, esquece aí, esquece aí, esquece daí rapaziada, você tá doido, brinca isso não, brinca isso não, então rapaziada, a gente vai terminar de fazer o escapamento aqui, jogar a praga pra trás e colocar as rodas pra fazer a moto andar, então rapaziada, a gente trouxe esse vídeo pra funcionar aí pra vocês, pra vocês verem e o bagulho ficou top, 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 tem até tristep, rapaziada, então é isso, é esse foi o vídeo, mais uma vez aí, parabéns pro Riva, hoje é o aniversário do Riva, parabéns aí, dá parabéns pro Riva aí, o Aracate, aniversário dele, muito obrigado por funcionar esse motor pra nós, ô Riva, no dia do aniversário vai funcionar o motor aqui, você é louco, é nóis, até o próximo vídeo, tchau, tchau, obrigado, Tchau, 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 tchau.